Olá! Onde você faz as anotações da sua aula? Num caderno normal, caneta, várias cores? Uma dica sobre anotações digitais. Existem vários programas em que você pode fazer suas anotações digitalmente. Se você tem um tablet, ajuda muito a fazer anotações à mão. São importantes quando você vai fazer fórmulas, fazer muita conta, fazer gráficos, desenhos. Tem várias canetas no mercado que você pode usar com o touch normal, como se fosse o dedo, e anotar nesses aplicativos. O meu preferido chama-se OneNote, da Microsoft. Ele é gratuito e você pode ter várias pastas coloridas e dentro das pastas várias páginas, como se fosse um caderno mesmo com essas divisórias. Você pode usar o dedo mesmo no próprio telefone dentro desse aplicativo, no tablet ou até no computador se tiver uma tela touch. Também temos o Google Keep, que ele é mais para lembretes, mas dá para organizar como se fosse um caderno para cada disciplina. É muito legal. Então, primeiro, dá uma olhadinha nesses aplicativos, vê se você consegue se encontrar um deles. Se você faz anotações só digitando, tudo bem. Esses aplicativos vão ajudar você a organizar digitalmente tudo o que você precisa lembrar das suas disciplinas. Até a próxima!